Se você quer realmente ter uma pessoa que te apoie, que não camufle para poder ganhar seguidor, para ganhar aluno, ser aquela coisa, não, eu vou fazer, dar um jeitinho, não tem jeitinho. Um jeitinho é você acompanhar as estratégias, você ouvir, porque ela vai fazer uma boa análise, você acreditar, você seguir a risca e trabalhar, trabalhar muito. Eu tenho uma loja de acessórios chamada Karina Acessórios, é uma marca antiga, eu já tenho essa loja há 30 anos, e eu mudei o meu segmento para semi-joias, e eu queria muito ter um e-commerce, embora eu já tivesse tentado ter um e-commerce, eu não entendia nada de e-commerce, mas eu penso que a gente tem que ter novos horizontes, que a gente tem que se modernizar, e eu conheci a Sabrina, e eu caí assim de cabeça com a ideia de montar um e-commerce no dia seguinte. E isso mudou muito, porque ela, embora sendo muito mais jovem do que eu, embora ela tendo muito menos tempo de empresária, muito menos do que eu, ela fez assim uma análise do meu negócio e me deu as diretrizes, você vai começar por aqui, por aqui e por aqui, e vamos indo. Então hoje, eu tenho assim uma nova estrutura, um novo horizonte, eu sou uma nova pessoa como empresária, as pessoas têm uma ideia de que sabem tudo, que podem tudo sozinha, têm uma ideia que tudo é fácil. A Sabrina, ela é muito verdadeira, ela é muito real, ela não vai dizer para você que isso todo mundo faz, isso é fácil, ela vai te dizer a verdade, o que está faltando em você. Pode ter até um objetivo A, mas você vai atingir um objetivo maior do que aquele. porque às vezes a gente tem um sonho e a gente fantasia, é, ah, eu vou ficar rica com isso, ah, isso aqui eu vou ser igual fulana, marca tal. Não, cada um vai ser o que der para ser, mas você vai ser com um alicerce. Assim, com a experiência da Sabrina e com a segurança e com quem eu posso trocar ideias, eu não vou fazer qualquer e-commerce, eu vou fazer o e-commerce. Eu vou fazer o e-commerce.